Salve, salve, galera! Eu sou o Boto BC. Eu sou o Bruno. Eu sou a Dani. E juntos nós formamos a equipe Caçadores de Leda Elite. E bom, galera, como vocês estão acompanhando essa saga, vocês já devem estar sabendo que o Renato tá vindo pra cá e que nós já compramos a moto. Isso. Deu tudo certo. Sem o Renato. Isso. E agora é só apresentar a moto pra ele, galera. Bom, é o seguinte, pra quem tá chegando agora no canal e não tá sabendo, aqui nós temos a moto da Erbira. Vou até descobrir, pode? Pode, por favor. Vou descobrir. Ó, essa aqui é a verdadeira moto da Erbira. A moto da lenda, do pai da Erbira. A moto da lenda. Tanto por pessoas que já vieram aqui falar, inclusive o dono aqui, e também pelo K2, né? O K2 provou, mano. É. E o que é legal falar é que, pra quem não sabe, o pai da Erbira, né, tudo que diz é que ele fez um pacto com o... Capiroto. Com o Capiroto. E acabou perdendo tudo. E assim, um dia, quando você faz um pacto, um dia ele vai ser cobrado e aí foi o que aconteceu. Ele conquistou muitas coisas. Cobrança é alta, né? Cobrança é alta. E quando ele veio, ele tirou tudo dele e até a própria vida. E... Inclusive aqui, galera, ele tirou num acidente, né? Tirou num acidente. E ficou somente a filha por um tempo, né? Primeiro morreu os pais e sobrou a filha. Eu não sabia disso. Tipo assim, um exemplo. Não é o meu caso. Vamos supor que eu faça um pacto. Mesmo que ele cobre de mim, ele cobra dos... É porque o cara fez pacto com a família toda. Ah. Isso é o pior. Porque quando você pede, né? Ah, é um bagulho. E sabe o que que... Ó, é que já se fez super natural. Mas falam que o pacto tem um tanto de anos. Vamos supor que é 10 anos. Sim. Quando dá a data, quem vem atrás são os cães do inferno. Já viu? Os cães do inferno vêm atrás pra pegar a pessoa, pra matar, que acabou. Então, prova... É que tipo assim, né? Que é que... Enfim. Pode ser que ele sofreu... Pode ser que ele sofreu um acidente por conta que um cão do inferno apareceu na frente dele e ele caiu. Sim, eu entendi. É porque assim, na verdade, você tem muitos nomes, né? Como existe Deus e seus anjos, né? Sim. Que é os seus guardas, o que ajuda. É a mesma coisa pro... Capiroto. Porque quando o diabo caiu, também se caiu outros, né? É um terço dos anjos. Então, muita, né? Se aliou. Então, por isso que a gente fala que hoje existe o bem e o mal. E aí você tem que decidir aonde você quer estar. Verdade. Então, o Renato tá chegando e chegou o momento de revelar. Então, vamos esperar. Ele já tá chegando daqui a pouco. E assim que ele chegar, a gente já filma e vem mostrar a moto pra ele. Eu quero dar os parabéns pra Dani, porque ela foi uma ótima negociadora aí com o cara, mano. Foi. O cara que queria oito. De oito caiu pra cinco. Foi. Não, não foi muita coisa. Eu sei que a gente tá boa caralho. Não, mas três mil é muita coisa. Tá bom. Tá. Bora lá? Bora. Ei, vem. A gente achou, mano. A gente achou a moto, Dani. Vamos lá com ele. É aqui. Aqui no fundo a gente já fez o teste. E, mano... Caralho, viado. É um ferro velho gigante. Gigante, gigante. Vem, Dani. Vem, Boto. Ó, tá lá pra trás, pai. Tá, mas peraí. Vai achando que vai estar... Mano, ela é diferente do que a gente pensava. É, ela foi modificada, tá bom? Você falou no ático que foi usado pra trilha. Isso. O ex-dono usou ela pra trilha e devolveu a moto. Por que que devolveu? Cara, devolveu porque essa moto, ela era a campeã de acidentes. Sofria muitos acidentes. Mas na verdade, essa moto já foi vendida diversas vezes. Olha o que tem aqui, Dani. Não, é coisa mais linda, falei. Tem várias coisas. Tem o tanto de Opala também, mano. Você vai ver o furgão nervoso que tem ali. Nossa, lá no fundão mesmo. É, tá lá atrás, não. Essa moto, ela já foi vendida mais de três vezes e devolvida. E as pessoas que devolviam, não queriam nenhum dinheiro de volta. Mas você falou com o dono? Com o dono do ferro velho. Ele conhecia o Navarro? Ele conhecia a história. Ele falou... A história? A história. Ele falou assim, não... E como que ele pegou essa moto? Mano, ele comprou essa moto há muito tempo, da família. E essa moto, ele já vendeu mais três vezes, igual eu falei. Então a moto foi retirada do local acidente, então. Foi. Cara, tem muita coisa. Vem cá, pra você ver. Você vai querer ver esse carro preto aqui, que é raro. Esse aí, que traz esse furgão. Que furgão? Esse quê? É, não existe. Esse eu nunca tinha visto pessoalmente. Olha, é o seguinte, cara. Ele é daqueles bem antigos. Mano, a moto tá ali. Cadê a minha? Vem. Não toca na moto, faz uma oração antes. A gente já passou a Spirit Box, tá bom? A gente já passou a Spirit Box nela. Eu trouxe aqui o Spirit Box K2. Trouxe? É uma bolinha? É uma bolinha? É. É. É uma bolinha. E ela foi modificada pra trilha. Você pode ver que foi tudo modificado aqui, ó. Aqui na frente. O farol dela tá ali também. Ela foi toda soldada, né? Toda soldada. As rodas foram trocadas e tal. Mas é a moto. Inclusive, ó, a gente trouxe até o K2 pra você ver, pra você fazer o teste. É, liga o K2 aí e passa nela, só pra você fazer o teste. Ó, ligou. Verde. Ó. Caralho, viado! O K2 explode. Deixa eu ver. É, na frente, onde que a gente acha que foi o acidente. Olha aqui, onde bateu o acidente. Isso. Olha aqui. Onde ele sentava, ó. Na frente é o que mais pega, né? É onde bateu. Olha isso. Bem aqui, ó. Bem no farol. Olha lá. Aqui. Olha. Caralho, mano. As informações bateu. Tudo bateu. É a moto. Essa é a moto do Navarro. É, cuidado. É, a gente vai ter que ir lá, porque a gente vai ter que levar a... Já conseguiu comprar dele? Sim. Não, eu queria até te dar essa notícia. Nós, do Elite, a gente cumpriu pra você. Isso. Por cinco mil reais. Quê? Foi o que o cara... Eu falei a mesma coisa. Não, ele... O cara descobriu que a gente era youtuber. Ele falou, ah, você é youtuber que grava, não sei o que, tem uns carrão. Mas eu falei que o que tem uns carrão é você. Cinco mil? Cinco mil. Ô, Jota, pera aí. Você é policial? É um roubo isso, né? Ele falou sim. Ah, eu não vou pagar isso, não? Mas a gente já pagou. Não é só pela moto, ele falou pela história, ele falou. Que história? A moto só. Essa moto já foi e voltou umas dez vezes. A gente pagou pra você. É. Você não tá entendendo? Nós três... Você fez uma que pagar isso? Não. E sabe quantos que deu pra cada um? Um meia meia meia. É pra você. O Elite tá fazendo pra você. Você vai levar a moto embora. Você pode dividir. Faz aí, cinco mil dividido por três. Deu esse valor. A gente... Juro. Olha lá. Dividido por três. É, mano. Deu esse preço pra cada. Um meia meia meia. Assim, a gente nem pediu sua autorização. A gente decidiu comprar a moto. Se vocês quiserem comprar e me dar... Não, não tá comprado. Foi isso, é um presente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos levar ela pra herdeira. Você vai querer levar? Boa, isso que a gente tem que jogar hoje é com a moto lá. É a única pista que nós temos. Só que o que acontece, como o cara é desoriginalizado a hora inteira, isso que é chassi de bolinha, eu acho. Meu Deus, sai daqui. Já começou. Já descorreguei e caí, você viu no boto? É chassi de bolinha, não é? Mano, o chassi aparentemente é, o motor não é, tá? Mas... Quem não sabe que moto que é? Essa aqui, ó, galera. Essa moto aí. Mano, eu acho que isso aí vai ser... É uma bolinha, mano. O motor é de RD, né? O motor é de DT 180. DT 180, né? É. O cara falou assim, o cara não ia vender pra nós. Tá vendo que nós trabalha com internet e tal. Eita foda. Eita foda. O que foi? O que foi, mano? Só pra vocês ficarem espertos. Nossa, caraca, eu falei, meu Deus, explodir a moto. E aí, pai, vamos levar, vamos deixar, vamos... Vamos levar. Vamos levar, é isso. Tava esperando uma reação melhor. E... E a... Onde que a gente tava gravando isso aí? Bardeira. Tá, mas com... Que guincho? Mano. Vocês vêm de caminhonete? A caminhonete? A gente vai viajar com isso? Você vai dirigir, boto? Vou voltar na caminhonete e você também, bro. Ah, tá. Vocês vêm aqui a reação, mano. Pô, mano, você não tava acreditando que ia achar isso, tá ligado? É o valor pra gente resolver a lenda. Não, eu tô feliz e triste. Por que tá triste? Tipo, dá um sentimento horrível de estar aqui. É, mano, é horrível. Alguém morreu nessa moto, tá ligado? Tipo, e a gente vai levar ela de volta lá? Mano, você passou a noite procurando essa moto no meio do mato e ela tá aqui. É, mano, a gente precisa levar ela. Tá, então bora. Partiu. Mas pera, se a família vendeu pra cá, como que tava lá na mata? Quem que vendeu, né? A herdeira. Não, não, não. Mano, de verdade, não é desconfiar no cara do ferro velho. Mas a família, pior que a herdeira, assim, não sabe que essa moto tá aqui. De verdade. Será que essa moto tá roubada? Não, não roubada. Não tem roubo porque não teve queixo de roubo, né, Jorge? E ele tá com os documentos, ele falou. É. Ah, ele falou que tá documentado. Tá, mas tá o nome de quem? E aí? No ferro velho? Não deve tá. É, vamos pegar o documento lá depois. É, não. Porque assim, o único que quis saber dessa moto é herdeira. Aí a gente jogou o espiritismo, o Oi, o... O Ija? A pressão do rádio onde a moto tava. Sim. Não. Verdade, o Oi já falou que a moto não ia estar mais no local de acidente. Sim. Já foi retirada. Sim, sim. O Oi já... É verdade, eu não tava lembrando, porque mano, faz tempo, galera. É. Mas o Oi já falou que a moto não tava mais no local de acidente, verdade. Sim, ok. A gente sabe onde é o local de acidente. Então, peraí. A herdeira vendeu essa moto pra ele, quando era viva ainda, sim? Porque ela conversou com as coisas. Porque ela tava sem dinheiro e a moto podia dar um dinheiro pra ela. E na época ele falou que... Então, ele falou que foi uma mulher que vendeu pra ele? Não, ele não quis falar. Ele não quis falar a origem. Ele só falou que já foi vendida várias vezes. E ele não quis falar como que chegou aqui. Ah, a herdeira tá morta, não tá? Tá. A gente não sabe, não tem informação. Pra ela aparecer... Algo tá conversando com nós. Se não for herdeira, eu não sei. Só que tem uma coisa aí. Ele falou que ele vendia pra nós, tanto que a gente comprou. Só que ele não aceita mais devolução. É, ele falou leva e não pode trazer mais. Boa sorte pra carregar, ela é pesada. É, muito pesada. Qualquer coisa a gente deixa ela... Mano, não senta nela, mano. Não, não, juro. É, mano. Mano. Tá carregado, tá carregadona. Cuidado, mano, juro. Eu esqueci, eu tô com preguiça, velho. Tá com a bunda condenada agora. O que? Tá carregadaça. O que que você falou? Eu falei que eu tô com vontade de ir pra casa. Ah, tá. Agora? Ô, Boto, pega o farol pra ele ver ali, ó. Tá atrás daquela pampa ali, ó. Tem o farol também dela? Tem o farol, tem o farol dela. Ah, tá tudo desmontadão, né? Sim, tem umas partes espalhadas. Olha, é esquisito. A informação está muito esquisita. Eu acho que você jogando com hoje, a gente vai ter uma informação nova. Não, eu tô feliz que agora a gente tem um... Uma direção, né? Aqui, ó. Ah, o farolzinho dela aqui, ó. É isso aí mesmo, o farol dela. Pede aí, deixa eu mostrar aqui. É verdade. Ah, se bem que é verdade, porque tá o K2, tá a coisa... E outra coisa, você recebeu aquela mensagem lá no seu Instagram e tudo bate. Tudo bate, a informação é isso. Tudo bate. Só que sabe o que eu tô com medo? E os caras do Instagram... É, o K2 tá batendo, é. Mas assim, o legal é que se no documento tiver o nome da mulher, a gente vai receber o nome da herdeira. Aí, esse é o trabalho pra vocês. É, o trabalho pra vocês. Ô, Jota. Você acha que a gente consegue descobrir se essa mulher tá morta? Pelo CTF dela, não conseguimos. Conseguimos? Então, fechou, já é o segundo passo. Beleza. Beleza? Vamos. Levar então tudo? Vamos levar então pro Elite. Fechou. É, o que acontece se eu quero lá conversar com o... Pô, deixa eu só ver se esse aí é o farol da moto mesmo, mano. É, mano. É, o lado. É, tá. Não tá tão forte que nem a moto, mas tá, né? É. É, poderia ser o farol de qualquer outra coisa, né? É. É. Ó, se tira, ó. Ó, nada. Ó, carro. É, ó. É, ó, dá uma moto mesmo. Dá uma piscadinha. É. Ó, foi. É. Tá bom. Vamos levar. Vamos levar. Caralho, Beto, que bagulho louco. Mas assim, se a gente... Só precisa entender se o carro sensou algum dos carros aqui... Nós já fizemos. Que alguém morreu? Apareceu? Não. Não, não. Não, mas pega alguém que morreu no carro. É porque a maioria dos carros... Já fez nesse carro aí? Não. Não. Não, não. Não, mas já morreu, gente. Ó, o Renato vai lá com o cara conversar. Vai lá. Mano, seguinte. Então, agora lascou. A missão é levar isso pra casa. Então, bora. Você viu o que ele falou? A gente vai ter então, galera, que pegar a moto, colocar na caminhonete e levar até Londrina. A gente tá a mais ou menos uns 60 quilômetros de Londrina. E isso dá uma hora de viagem, mais ou menos. E a gente viajar uma hora com essa moto na caçamba da caminhonete... E eu tô com medo, viu? Dirige, tá, pai? Ah, não, mano. Ah, deixa eu gringo pra dirigir isso. Ah, não. Eu prefiro que você dirija. O Bruno já ficou encapetado. Melhor tirar quieto. Então, vamos levar? Tá, então bora então. Então é isso, rapaziada. Essa foi a reação do Renato ao ver a moto da lenda da herdeira. Ele ficou feliz, mas triste. Você viu o que ele falou? Sim. Né, mas enfim, a gente... A nossa missão é sempre tentar solucionar o nosso caso. É, que na verdade isso aí, que nem não é uma chave pra, né, ver o que vai acontecer lá agora, né? É isso, mano. Acho que a gente foi... Dessa vez a gente meio que representou o Elite. E mostrou o que é o caçador do Nenha Elite de verdade. Tava merecendo, tava pesquisando. Fechou, então. Então é isso, gente. Bora levar pra casa e tomara que nada aconteça no caminho. Que Deus abençoe na sala aqui. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Se acontecer alguma coisa, mas tomara que não aconteça. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. E também não é dessa vez que a gente vai levar o furgãozinho embora, viu? Fui.